E fala, galera, tudo beleza? Aqui tá você, Jovem Pan, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, basicamente, eu vou estar mostrando pra vocês um novo jogo totalmente incrédible aqui de One Piece no Roblox, que traz uma pegada totalmente diferente, totalmente fora do comum, não tem nada a ver com Grand Piece, não tem nada a ver com Blox Street, não tem nem nada a ver com King Legacy, não tem nada a ver com nada, e basicamente é isso, eu vou estar mostrando certinho aqui pra vocês como é que funciona. É meio que autosugestivo o nome, Pixel Piece, é meio pixelado, mas não leve pelo lado mau, porque pixelado, mano, é tipo como se fosse Minecraft, só que isso aqui tá bem mais bonito, tipo, muito bonito mesmo esse jogo, e é basicamente isso, eu vou estar mostrando algumas sneak peeks aqui pra vocês, alguns PVPzinho no jogo, ainda não saiu, infelizmente, mas já tá perto disso aí, eu acredito, porque eu acredito que vai sair no final do ano, ou no comecinho do ano que vem, mas eu acredito que vai sair no final do ano, porque em algumas sneak peeks aqui deles, tá com, como é que eu posso dizer, uma ambientação de Natal, meio nevando, as casinhas tudo tematizadas de Natal, então, eu acredito que vai sair no final do ano aí, e aí provavelmente já vai ter evento de Natal e tudo mais, enfim, bora, agora tá indo para o que interessa, que é basicamente as sneak peeks, bem, já tem algumas sneak peeks aqui, como vocês podem ver, que é a Kiribati, eu vou começar pelo começo, bem, basicamente, esse jogo aqui é mais um jogo de One Piece no Roblox, só que, como eu disse, ele traz uma pegada diferente, porque ele é pixelizado, ou seja, é tudo meio que quadradinho, não é redondo as coisas, mas esse quadradinho fica muito bonito e muito diferente, isso é inegável, como vocês podem ver aqui, esse carinha de amarelo é todo pixeladinho, todo cheio de quadradinho, não tem nada redondo nele, a não ser gravata e tudo mais, mas é tudo pixeladinho, tudo pixeladinho mesmo, nessa foto aqui, aonde tem aquele bate enfiado na pedra, a pedra é toda quadradinha, toda bonitinha, a grama também, como vocês podem ver, toda quadradinha, tudo é feito de pixels, tudo é feito de quadradinhos, como vocês podem ver, até o enfeite ali, ó, colorido, é tudo pixelizado e é muito bonito, os caras conversando aqui, ó, sentadinho aqui na cadeira, com esse guarda-sol aqui, todo quadradinho, muito da hora, e como vocês podem ver por aqui nessa foto, a customização já tá muito boa, tipo, o cabelo do cara é pixelizado, a roupa, o cara tá até com um papagaio, eu não sei se vai ter como ter pet no jogo, mas se tiver como ter um papagaio, acabou, esse é o melhor jogo de Roblox de One Piece que já existiu, e é isso, não tem muito o que dizer. Basicamente, também eu acredito que vai ter dungeon no jogo, ou raid, ou algo do tipo assim, já que tem até este vídeo bem aqui, e bem, como vocês podem ver aqui, ó, tem meio que o cara entrando nessa caverna, nessa dungeon, pode ser que seja só uma caverna aleatória, mas eu acredito que isso aqui é algum tipo de dungeon, já que lá no final da caverna tem meio que esse portão gigante, não sei o que seria isso, mas eu acredito que vai ter alguma entrada aqui, quando os caras disponibilizarem o jogo pra gente tá jogando, então eu acredito que vai ser uma dungeon sim, isso aqui, ou uma raid, mas provavelmente vai ser dungeon, porque é na caverna e tudo mais, é, mas o que, a customização está muito da hora mesmo, tá muito da hora mesmo, tá colocando um videozinho aqui pra vocês estarem vendo também, ó, aqui nesse vídeo já dá pra ver meio que o cara andando por aí na cidade, tudo quadradinho, mano, é muito bonito mesmo, eu gostei muito desse estilo, comenta aí o que você achou desse estilo, se você acha bonito, se você acha feio, mas eu achei muito bonito mesmo esse estilo, tudo quadradinho, tudo pixelizado, bem bem, aqui dá pra ver um pouco da customização do jogo, os cabelinhos é tudo pixelizado também, tem como você mudar a cor, tem o marine hatch ali, tem metal dial, o bagulho do bug, ali o chapéuzinho, que também é todo pixelizado, o nariz de palhaço dele também tem, tem meio que esse gorrinho, não é gorro o nome que se dá pra isso, é cachecol aqui, do bug também, que também tá bem da hora, e tem várias e várias coisas, várias e várias customizações, muito da hora pra você estar colocando, vários tipos de cabelo, vários tipos de olho diferentes, roupas, e você vai desbloqueando acessórios também, pra você estar colocando no seu avatar, no seu personagem, e tá dando uns atributos, e todos esses negócios são muito bonito mesmo, e, vamos embora para as próximas Nick Peek aqui, é, bora tá indo para outra seleção de Nick Peek, ah, nesse jogo já tem várias frutas feitas, como a Light, Ice, Fenix, Flame, é, mas o que? Tem muita fruta já feita, eu não vou lembrar tudo de cabeça, tem a Spin, eu acho que tem a Bomb também, provavelmente, tem um montão de fruta já feita, então, o que leva a crer que o jogo vai estar saindo logo, logo, provavelmente, no final do ano, já tem barco também, como vocês podem ver aqui, simplesmente, um barco do Ace, totalmente da hora, eu só achei ele um pouco grande, porque, no grande PC, ele é bem menor, mesmo, aqui, ele já é bem maiorzão, mas, eu também achei bem da hora desse tamanhozão, todo feito de quadradinhos, de bloquinhos, muito bonito, nesse jogo também, já tem feito um monte de estilo luta, como vocês podem ver, há um SS aqui, ó, que você vai comprar com esse cara, eu acho que fica dentro de uma caverna, pelo visto, e, você vai comprar com o cara, o One Sword Style, é bem da hora mesmo, é, bora tá avançando na sneak peek aqui, pra tá vendo o que mais tem, ah, eu vou tá deixando alguns ataques, aí, da Flame, pra vocês estarem vendo, meio que, aquela, tem que dama, que eu esqueci o nome que se dá, é riquinha, eu não sei como é o nome que se dá, mas, eu chamo de Soul Cruel, que é aquela bolona de fogo, que o Ace solta, basicamente, ela é quadradinha, muito bonita mesmo, vou tá deixando aí, pra vocês estarem vendo, tá muito bonito mesmo, deixa eu tá vendo o que mais aqui tem, ah, no jogo vai ter simplesmente, moto, exatamente, não exatamente moto, mas, triciclo, isso aqui é basicamente um triciclo, só que, eu vou chamar de motinha, porque é muito melhor, e, olha isso, tá muito da hora, nessa foto também dá pra observar lá aqui, que tá bem feitinho mesmo, como vocês podem ver, é óbvio que, provavelmente, eles vão ajustar algumas coisas, botar alguns detalhes a mais no aqui, mas, tá bem bonito, e essas motos são incríveis, dá pra você andar tanto na terra com ela, tanto na água, exatamente, dá pra você simplesmente andar na água, com uma moto, o que é muito da hora, também, a gente tem, simplesmente, a Ice, e, tá muito da hora mesmo, a Ice, nesse vídeo aqui, ele só mostra dois ataques, mas, tem sneak peek de outros ataques dela, também, que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, basicamente, ele vem aqui, ó, e, simplesmente, invoca um martelão, filho, não tem jeito, olha, mano, ele fica cravado no chão, depois de um tempinho que ele some, o que é muito mais da hora mesmo, porque ele não só some direto, ou tudo mais, não, ele fica cravado no chão, além de ficar a marca dele no chão, também, tipo, fica um tempinho ali, e depois que vai sumir, agora, ele vai tá puxando todos os bichos, pra perto dele, pra ele tá, simplesmente, lançando uma chuva de gelo, tipo, uma chuva de estaca de gelo, que é muito bonito mesmo, ele vai tá lançando aqui, ó, é, ele tentou, mas falhou miseravelmente, porque os bichos cancelaram o ataque, mas, agora, ele vai tá lançando em 3, 2, 1, e, olha isso, meu parceiro, tá maluco, pô, isso aqui, pra farm, vai ser lindo, olha o tanto de estaca que cai do céu, e, tipo, dá vários, vários hits, totalmente quebrado, simplesmente, não tem jeito, cai vários estaca, isso aqui, pra farm, vai ser algo lindo de se ver, pra PVP, eu já não sei se vai ter tão bom, mas esse martelão, com certeza, vai ser, tá maluco, esse martelão é muito incrível, não tem como, também tem um outro ataque aqui, ó, que ele meio que vai lançar essas estacas, diretamente dele, pra cima do alvo, não vai ser do céu, vai ser de você, pra onde você estiver mirando, basicamente, nesse jogo, já tem a Fênix, como eu disse anteriormente, ela está, simplesmente, fenomenal de linda, exatamente, mano, ó, ela tá meio quadradinha, como vocês podem ver, é o estilo do jogo, não tem jeito, o jogo é o Pixel Piece, não tem como, eu achei muito da hora mesmo, também tem esse martelo, aqui na mão, não é martelo, é machado, na mão, que é daquele carinha lá, aquele marinheiro lá, bem peidorreiro, que aparece no comecinho do anime, como vocês podem estar vendo aí, aqui tem umas customizaçõezinhas do Bug, como eu já mostrei pra vocês, provavelmente você vai estar conseguindo, dropando dele, a Flame, como eu já mostrei anteriormente, tá muito bonita mesmo, tem Barathe, que tá bem da hora, principalmente, por ter um peixe aqui, totalmente realístico, nunca vi tal gráfico bonito, no Roblox, como esse, você tá doido, tá muito da hora mesmo, esse peixe, totalmente, mano, não tem nada a ver com isso aqui, mas tá muito bom, simplesmente, tem roupa do Zopa aqui, uma roupa meio afeminada, mais de boa, tem um barco, tem simplesmente uma lancha no jogo, vocês tem o som disso, e um jogo de One Piece, você vai ter uma lancha, aonde você vai poder se aventurar por aí, e, uma coisa assim, muito insana, é, nada mais, nada menos que o Sea Beast, mano, o Sea Beast desse jogo, está, totalmente, insano, é a palavra que eles escrevem, insano, ou incrível, ou fenomenal, ou lindo, não tem como, ele tá muito bonito mesmo, ele bota medo na pessoa, não tem como, isso aqui, meu irmão, tá muito da hora, tá muito bem feito mesmo, é, mais o que que eu posso mostrar pra vocês, algumas roupinhas, muito bem feitas também, que tem no jogo, tem mais o que, outras roupinhas aqui, o carinha do machado, o marinheiro lá do machado, que eu falei pra vocês, o design dele, como é que tá, é, mais o que, simplesmente, nada mais, nada menos que as espadas, as espadas, estão muito da hora, a Yoro, Yoro, eu acho que é assim que se fala, que é basicamente a espada do Mihawk, tá muito da hora mesmo, eu achei ela um pouco pequena, mas eu não sei, tem que ver no jogo mesmo, assim, pela foto, não dá pra ter noção de tamanho, às vezes pode estar gigantesca, e, muito da hora, tem simplesmente aquele bate, aqui, que tá muito bem feita mesmo, doidão, não tem como, tem a Mera Mera Nomi, ou Flame, o design dela aqui, o modelo dela, que tá muito da hora mesmo, tudo pixelizadozinho, menos esses foguinhos, que não são exatamente pixels, mas, que também tá muito bonito, tem simplesmente, a bicicleta, do, do, almirante, almirante, a classificação dele, o Hank, sei lá, do almirante lá, de gelo, de One Piece, eu não lembro os nomes, porque, simplesmente, eu não vi o One Piece todo, eu ainda tenho que ver todo, então, eu não vou saber, isso aqui é basicamente, spoiler pra mim, mas, é uma bicicleta, muito da hora, que provavelmente vai ser, só quem tem Ice, que vai usar ela, é, também tem mais uma fotinha aí, da Fenix, muito bonita mesmo, muito, mano, eu achei fenômeno, essa Fenix aqui, não tem jeito, tá muito bonita, muito bonita mesmo, tem mais o que, é, basicamente, tem a animação do Cia Beast, que tá, em Full HD, como vocês podem ver, meu irmão, não dá pra enxergar nada disso aqui, mas, a animação também é da hora, eu achei ele bem pequeno, eu espero que ele não seja só esse tamanho, porque se for, tá muito pequeno, e nem parece um Cia Beast, mas, de boa, é, tem mais o que aqui, e bem, é basicamente isso, pelo visto, não tem mais nada pra mostrar pra vocês, é, se faltou alguma coisinha aí, não foi nada demais, foi bem, mano, eu mostrei literalmente tudo, é, não tem mais o que mostrar pelo visto, e bem, é basicamente isso, como vocês podem ver, tá simplesmente, incrível, esse jogo, tá muito bom, mesmo, é, tem um monte de coisa já no jogo, eu acredito que vai tá saindo, aí no final do ano, já que, é, tem uma foto, que tem meio que um tema de Natal, se eu, achar essa foto aí, eu vou tá, botando aí na tela, pra vocês estarem vendo, o que, me leva a acreditar que vai sair no final do ano, junto com o evento de Natal, ou vai lançar em novembro, aí em dezembro, já vai ter um evento de Natal, que seria o mais inteligente, deles a se fazerem, e, é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado, caso você tenha gostado do vídeo, já sabe, deixa o like aí, se inscreve, ativa o seu som, como a nossa meta da N inscrito, é isso aí mano, valeu, falou, e fui.